Essas mulheres Foram-se os homens, foram-se os filhos Por uma causa de amor à terra E elas ficaram em seus exílios Sofrendo as dores Do mal da guerra Pampianas Pampianas Senhoras da terra Pampiana Meninas de luz Pampianas 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 Estrelas que brilham Nos pagos do sul Pampianas Esperança tornou-se saudade O jardim das ditas floresceu em luto E morrendo viva E morrendo viva foi-se a mocidade Minguavam doridas Pampianas 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 Pampianas